E aí galerinha Mais um skin bacana De Gotenks Agora ele como Super Sayajin Nível 1 Deixa eu mostrar o skin aqui pra vocês Bem bacana A mesma roupa aí Coletinho azul Cabelinho amarelinho Bem detalhado Bem bacana E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tá muito legal esse skin dele aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só baixar aí no bloco. E zoomar um pouquinho aí. Beleza, então? Então, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.